Fato do TXMB 1519 galera Tamo aí galera, terça-feira, 6 horas da manhã Já carregaram aqui a primeira, graças a Deus Cheguei pra carregar, era 5 e meia né Voltei pegar a filinha pra carregar lá na pedreira Mas tá bom né galera Tamo aí, pesado, 41 e meia, quando ela dá pra lutar Hoje aí eu vou trocar a carreta né, só a carreta Eu vou pegar a carreta que tava na escaninha que tampou Se eles amassaram ela, arrumaram ela mais ou menos aí Pra passar ela O bom que é os pneus dela quase tudo secando, é só porque não lixo que é com câmera ainda Agora a gente voa bem É isso aí né galera Costurando aqui o centro de contagem aqui né É isso aí, vamo que vamo Essa carreta minha tá com a folga na quinta roda Só que nós desolheu, ele é o pinto da carreta Pinto da carreta da casa Aí é perigoso Ali tem o rato ali Ali tem o rato ali de 30 ali ó A turma racha aqui Passa aqui na metade Vai ali Rala 29 Rata de 30 aqui, se quer passar 15 12 12 Pra acabar Agora vai subir o morrinho pra água Agora vai subir o morrinho pra água Mas aqui é bem na década do que aquele outro vídeo lá né Falta pedrisa lá Bura Buraco quase não tem também De quarta reducida O6 Eu sei que o caminhão aqui só de terceira reducida Ó a terceira reducida No comando Aí ó, começa, acerta Olha o nosso amigo Bandelein falou aí, né? Bom na bolinha aqui em BH, isso aí ó, ela é mais reforçada, né? E o seu dinheiro aí, galera? Ali onde é que ele, quando ele passou esse carro ali ó, nesse ponto de ônibus, só que do meu lado aqui Tinha uma bolinha falando no telefone Ela pegou, deu certo pra direita e mandou ele passar Logo aqui ó, em cima da curva ali com a esquina Depois disso que eu parava, quando o final chegou pertinho, ela pegou e acelerou e foi embora Achou ruim ainda Também tem vários, tem uns motoristas, gente, é complicado O ser humano só pensa no bigão dele, ela parou e botou o telefone Beleza, não pega, não tira razão de parar e botou o telefone não Mas aqui, aqui não tem como não, gente Comecei a passar o outro nessa curva aí sem ver nada Vai virar Terceira simples É que a galera costuma passar nós aqui, se não tá ali Esse lá aqui é... Esse lá aqui é o mesmo acertoso, galera Se é para ele, não morro Mas devagar ou, se nós ainda arrancamos ele assim Olha o outro lá, viu? Tem base, tem visto? Ah, gente, é doído, viu? Vou filmar arrancando no sinal aqui, né? Arrancando de ponta pra cima Aqui o BH é tudo morrado, galera Aqui é tudo morrado Ali tem um morro ali, ó, à direita Ó, pera aí, fazer uma pontezinha Primeira simples Segunda reduzinha Segunda simples Terceira reduzinha Tudo sem forçar, galera Tudo sem forçar, galera Segunda simples Você quando você tá subindo Você pode dar um giro um pouquinho a mais Esse carro aqui é até 1700 Ele ainda tá no finalzinho do mês Aí, se precisar, pode dar um giro a mais Mas não precisa Ainda não Se usamento aqui é perigoso Tem par e pra todo mundo Mas o pessoal dessa avenida Acha que é a preferência deles Importa aqui, ó A gente tem uma... ali... Ali no final dessa rua tem uma escola à direita E o que eu tô passando aqui cedo agora Mas são umas 6h20, 6h30 Tem um menino que fica aqui pra entrar na porta Acho que ele é o primeiro a entrar A hora que ele vem ver já dá sinal já Aí eu buzino, desparando e fica doido Aí, se você tem uma boa Aí, se você tem uma boa